Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E vamos continuar com a nossa playlist de teoria das relações internacionais. Agora é com a teoria liberal. Atendendo a pedidos, olha só. Bom, e você que já está por aqui, claro, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui embaixo pra você, as do Lucas, as minhas, as do canal. E também não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, usar sempre que você quiser falar com a gente a hashtag EDCC Responde, fazer pergunta, comentário, interações, enfim. E ativar as notificações, que é basicamente clicar neste sininho que aparece aqui embaixo, seleciona a opção Todas, porque aí o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. Recebe lá no seu glorioso e-mail. Vídeos novos no ar, sempre segundas e quintas, às 18 horas. Bom, então a gente está continuando com a nossa playlist de teoria das relações internacionais. Nós já falamos sobre teoria realista, falamos do primeiro debate, né? Entre os chamados realistas clássicos, os idealistas. E vamos agora, então, finalizar talvez esse começo, essas grandes principais abordagens, que seriam justamente a realista e a liberal, pra depois a gente começar a entrar nessas diferentes, por assim dizer, né? Escola inglesa, marxista, entre outras que vão surgir por aí, as chamadas mais positivistas daqui a pouquinho. Mas calma lá, a gente ainda tem o resto do semestre inteiro que daqui a pouco já está começando. Aproveita o resto das férias, mas já vai assistindo agora pra você entender o que é teoria liberal. Quando chegar a nossa aula de teoria 1, teoria 2, já sabe, ó, teoria liberal sei tudo. Já aprendi. Isso aí, já vai dar aquele pico de visualizações pré-prova. É, estamos acostumados. A gente sabe que as pessoas entraram na época de provas, conforme o DCC começa a ter amplas visualizações no vídeo de Westphalia. É verdade. A gente já sabe o calendário anual letivo nessa situação. Façam, então, que nem o vídeo de Westphalia e assistam esse vídeo perto da prova de vocês, que não substitui a aula do professor, tá? Inclusive, isso vale para os meus alunos. Exatamente. Nem ler os textos, não substitui ler o texto. Tem que ler o texto, a bibliografia, fazer tudo que o professor sugere, ir na aula, anotar. Isso aqui é um complemento, é uma revisão, é uma introdução, é pra dar aquele suporte extra, né? Mas, de novo, como a gente tem falado sempre, não temos a intenção de esgotar nada disso, né? São poucos minutos para falar de um negócio muito complexo. Por isso, vamos começar, então, falando de onde vem a teoria liberal, né? Qual que é a influência? Quais são os cientistas políticos, pensadores, filósofos que ajudaram a dar base para a teoria liberal? E vamos começar, então, com... Vamos começar com o John Locke, que representa, do ponto de vista da filosofia política clássica, a contraposição mais óbvia ao Hobbes, que a gente já comentou aqui quando discutíamos teoria realista. A gente sempre fala, né, que as teorias de RI, elas apareceram, claro, só no século XX, e elas foram buscar referências, foram beber em fontes clássicas. No caso lá do realismo, né, o Morgenthal, o próprio I.H. Carr, enfim, os principais interlocutores daquela teoria, olharam para a teoria do Maquiavel, para a teoria do Hobbes, e tentaram, né, transpor aquele pensamento para o que poderia ajudar a explicação dos Estados. Então, muito daquele debate sobre natureza humana, sobre o egoísmo que pauta a ação de agentes considerados auto-interessados, né, toda essa discussão sobre potencial conflito e tudo mais, vinha muito, no caso dos realistas, dessa interpretação de natureza humana hobbesiana. No caso dos liberais, a ideia é justamente pegar alguém que antagonize o Hobbes e trazer como principal interlocutor, por isso John Locke. John Locke é considerado o pai, né, do liberalismo dentro da filosofia política, lembrando que apesar de tudo chamar liberalismo e, obviamente, tudo ter alguma relação em algum lugar, né, tem sempre um nozinho que conecta, existem muitos liberalismos, Então, esse que a gente está falando aqui é o liberalismo das RI, do ponto de vista das nossas teorias, não é o liberalismo da economia, não é o próprio liberalismo do John Locke, mas tem um pouco dessa referência. Então, o John Locke produziu diversos textos, né, ao longo do século XVII, e, basicamente, o coração da obra do John Locke gira em torno da ideia de que os indivíduos nascem iguais, mas, uma vez que eles são iguais, não necessariamente eles são propensos à competição e ao conflito, no lugar disso, a igualdade dá aos indivíduos a percepção de interesses comuns, de algumas vontades compartilhadas, e é a partir desses interesses comuns, dessas vontades compartilhadas, que surge um potencial de harmonização. Então, no fundo, o que o John Locke vai defender é que, basicamente, nós criamos o conceito de sociedade e o próprio Estado como uma forma de mediar, gerenciar, administrar determinados direitos que já faziam parte da nossa natureza, né, tem a ver com aquela ideia de jusnaturalismo, os direitos naturais, e que, portanto, a gente simplesmente quer codificar e garantir que sejam preservados, né, diferente do que diz o Hobbes, os direitos, eles não são determinados pelo Estado, ao contrário, né, eles são determinados pela nossa própria existência, e o Estado tem um papel muito diferente daquele que o Estado leviatânico, né. Então, o primeiro grande referencial e que vai embasar muito dos debates de RI é o John Locke. Ou seja, existe um foco muito grande na questão das instituições e das regras, na ideia de que, quando nós criamos regras comuns e todos seguem essas regras, a cooperação é possível. Esse pensamento do John Locke vai ajudar muito a influenciar, ele vai ser um pensamento básico de toda a teoria, mas outros pensadores também vão ajudar a criar o que seria a teoria liberal de relações internacionais. Um deles é o Manuel Kant. O Kant, a visão dele, está mais próxima do que a gente chama de liberalismo republicano, ou de republicanismo, né. Essa visão a gente vai falar daqui a pouquinho, existem várias vertentes do liberalismo, mas ela, de antemão, já diz o seguinte, que, em geral, quando há uma mudança para a república, os países conseguem se organizar melhor e há um respeito maior às liberdades individuais, um respeito maior à possibilidade de o que o comum quer, né, portanto, a res pública, a coisa pública quer, em detrimento, justamente, da ideia de uma certa aristocracia, de um grupo específico, da monarquia, que está muito ligada a certos padrões aristocráticos que não necessariamente envolviam, especialmente, né, lá no antigo regime, a contemplação dos direitos e das vontades da maioria, do que viria a ser a república ou a democracia moderna, por exemplo. E também tem o Adam Smith, né, o queridinho dos liberais da economia, né, ele vai escrever o livro A Riqueza das Nações, em que ele vai tentar falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade, do crescimento econômico, de como o Estado se organiza ou não para gerar maior eficiência, ou seja, a lógica do mercado, com a lógica do Estado. E tem um amigo nosso, o João Ricardo, que é um liberal, né, a gente pode falar, se não for também depois ele vem nos mentir, não tem problema, mas ele é um liberal, um liberal que sabe o que é liberalismo, que leu sobre liberalismo, e eu lembro muito que, quando a gente conversa sobre essas questões, a gente tem boas discussões sobre esse ponto, né, eu sou uma pessoa mais de esquerda, que foca muito na questão do Estado, e ele é um liberal que foca muito na questão do mercado. Mas o ponto interessante é que, isso conversa muito com o que a gente está dizendo, é que o liberalismo do Adam Smith não necessariamente nega o Estado, isso é muito interessante, mas o Estado como aquele que determina as regras do jogo. E isso tem tudo a ver com a questão do sistema internacional, quando a gente pensa na criação de instituições, de organizações internacionais, na capacidade da gente, portanto, focar no mercado, nas regras comuns, no comércio, enquanto um dos grandes focos de cooperação entre esses Estados, ou seja, o liberalismo, enquanto a ideia de liberdades individuais, liberdades coletivas, enquanto a ideia de que a gente organiza entre nós, o que é possível e o que não é, o que é correto e o que não é, e a ideia de que existem direitos garantidos entre todos, quando todos concordam em relação a eles. Bom, quando a gente pensa em teoria liberal, é importante dizer que nós estamos falando de uma multiplicidade enorme de autores e de várias vertentes, como o Lucas falou. E muitas vezes esses autores se especializam em coisas pontuais, em debates mais específicos. Por isso, a gente tem que assumir como ponto de partida aquilo que costuma corresponder a uma base comum entre os liberais, são o que nós chamaríamos de premissas gerais do liberalismo. Então é mais ou menos ali um pacotinho de crenças que perpassa quase todos os liberais, e que obviamente depois vão gerar discussões mais especializadas em cada caso. O núcleo duro da teoria. É, o núcleo duro da teoria. E aí então vamos comentar aqui algumas premissas da teoria liberal. Premissa número 1. A teoria liberal é uma teoria que recondiciona o debate sobre natureza humana. Já havia antecipado isso quando falava antes sobre a filosofia política clássica do John Locke, e aqui é bem importante enfatizar. Enquanto a teoria realista bebe na fonte de que a ação do Estado naquele sistema do individualismo metodológico reproduz um pouco o comportamento do indivíduo, então o Estado, assim como o indivíduo, desfruta de uma condição de igualdade, ao estar nessa condição de igualdade tem alguns delírios persecutórios, começa a perceber que quem sabe vai estar inserido num contexto anárquico de insegurança, de incerteza, de competição e potencial conflito. No caso da teoria liberal é justamente o contrário, né? A gente sempre brinca que a teoria liberal é meio que multiplicar a teoria realista por menos um, né? Ou então tira do módulo, né? Que, enfim, é praticamente o oposto. No caso da natureza humana não é diferente. Então a ideia é que os autores liberais costumam assumir a natureza humana como sendo positiva. E perceba, não estamos falando boa, não estamos falando nesses termos, porque isso inclusive representa um juízo de valor. E aqui muita gente incorre num erro muitas vezes também, que é achar que os liberais são naíveis, né? Que eles são, assim, ingênuos. E que eles supõem que não vai haver conflito, que o mundo é um campo florido, de harmonia permanente. Não é o caso. Quando a gente fala em natureza positiva, tem muito a ver com a ideia das instituições que o Lucas estava mencionando aqui. tem a ver com a percepção de que nós, ao termos direitos autodeterminados, sermos, então, interessados em coisas mais ou menos comuns, preservação da vida, da verdade, dos bens, enfim, os termos loqueanos tradicionais, a gente é pré-disposto a sentar e conversar, e cooperar, a pactuar, e a seguir regras que possam, no limite, salvaguardar os nossos próprios interesses. Então não é que a gente é benevolente, mas que a gente é racional. E a racionalidade, num contexto de natureza positiva, é o que permite, justamente, a negociação e a convivência harmônica. Ou seja, se existem normas, se existem formas de nós organizarmos a coletividade, existe a possibilidade da cooperação. Exatamente. Nos termos que o Lucas usou agora, no realismo, a guerra é a regra, e momentos de cooperação, soluços, né, de exceção. No caso do liberalismo, o contrário. O que se espera é uma convivência relativamente cooperativa, como regra, e, eventualmente, conflitos, que são as exceções. A premissa número 2 diz respeito à ideia de que a cooperação é possível. Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar. Aí a gente pode dar alguns exemplos mais práticos, por exemplo, o uso do direito internacional, leis, instituições, regras, procedimentos. Daí vem justamente a lógica de que existe uma reciprocidade entre os atores. Portanto, eu espero a cooperação se os outros cooperam comigo. Isso tem muito a ver até com a teoria dos jogos. Nós vamos trazer de novo o João Ricardo, de novo ele aqui. Falou de liberalismo, não tem jeito. E outra coisa, aproveitando o ensejo, os vídeos do João Ricardo, vários de economia que a gente já fez aqui, vão aparecer nos cards pra você. Você gosta de economia? Depois clica lá. Boa. E aí, justamente nessa questão da reciprocidade, a ideia de que eu posso esperar do outro, ele pode esperar de mim. Se existe, portanto, uma sombra do futuro, o que os neoliberais lá na frente vão falar, e nós vamos falar disso lá na frente também, se existe a expectativa da cooperação, isso já é suficiente pra que ela aconteça. Então, de alguma forma, se existe a regra da cooperação, se ela está presente, se nós sempre cooperarmos, isso vai gerar, em termos gerais, a cooperação como algo fixo. O que isso quer dizer pra gente? Então, pensa só. Na prática, o tempo todo, a gente está em guerra ou a gente está, em geral, cooperando? Mesmo os países muito poderosos, China, Estados Unidos, Rússia, eles estão em guerra? Eles estão se matando? Eles estão se ameaçando constantemente? Não. Por incrível que pareça, qual o parceiro comercial principal dos Estados Unidos? A China. E qual da China? Estados Unidos. O Japão comercializa com a China, eles têm ricas históricas, não por isso também o Brasil coopera, em alguma instância, mesmo que nesse governo atual, com a Venezuela, já que ele gosta de falar que é um grande adversário, né? Ainda assim, a gente tem compra e venda de produtos. Ou seja, no geral, os países cooperam muito mais do que estão em conflito ou são adversários. Eu acho que um paralelo muito legal para esse debate é você pensar no sistema jurídico de um país, nas normas, nas leis, né? Pense em crimes, por exemplo. É fácil de visualizar. A gente tem lá uma constituição, um conjunto de regras, que diz, não pode matar. Então, está combinado que o padrão é não matar. É óbvio que nem por isso as pessoas deixam de cometer crimes. Todos os dias existem homicídios. Então, não é porque está na lei que as pessoas não matem. Agora, toda vez que alguém, ao matar, é reconhecido pela comunidade como um criminoso, alguém que precisa ser preso, ser punido, que deve satisfação ao Estado e tudo mais, toda essa sociedade reforça a ideia de que a norma é ainda o princípio norteador do nosso comportamento. Então, veja, não é porque existem exceções à regra que a regra, por si só, perde o valor. Muitas vezes é o contrário. O fato de acontecerem as exceções reforça a importância da norma. Então, não é porque, às vezes, os Estados fazem guerra que isso significa necessariamente que, pronto, não tem mais cooperação, a cooperação é uma mentira e vamos agora assumir que todos os relacionamentos internacionais são sempre propensos ao conflito. E aí chegamos à premissa número 3, que justamente tem a ver com a ideia de que os liberais ressignificam o debate em torno da anarquia. Ao invés de olhar para a anarquia como essa fonte permanente de ameaça, insegurança, dos dilemas que são trazidos do ponto de vista da sobrevivência do Estado, como fazem os realistas, os liberais olham para a anarquia como uma grande página em branco. Se o sistema não desfruta de um governo central, de um poder mundial, se os Estados, cada um, são soberanos independentemente, autônomos, isso garante a eles a oportunidade de criar estruturas de cooperação que interessem a cada um desses Estados. Então, a anarquia não é vista como uma fonte de ameaça, ela é vista como uma oportunidade de engajamento. E é daí que surge, inclusive, o conceito e o debate sobre governança global. E volta ao início daquilo que nós falávamos, regras, normas, instituições, regimes, tratados, são todas ferramentas que vão dar sustentação às estruturas de governança e vão permitir, vão favorecer a normatização daquilo que sejam identificados como interesses comuns. O quarto princípio tem muito a ver com a ideia da modernidade. O que significa isso? A ideia de que existe uma valoração muito forte da ciência, uma valoração muito forte daquilo que a gente consegue construir ao longo do tempo. Ou seja, a história não é cíclica, ela é linear. E linear no sentido evolutivo, ela sempre evolui para algo que é melhor, mais envolvido do que o anterior. Ou seja, na prática, nós estaremos aprendendo com os nossos erros. Se a gente aprende que, portanto, o conflito não é legal, a gente vai querer cooperar. Se a gente passa pela Primeira Guerra e pela Segunda Guerra, nós entendemos o que nós fizemos de errado. A gente começa a perceber, portanto, por onde ir, quais os outros caminhos. Mas não só isso, no sentido de que a tecnologia começa a melhorar também as relações entre os Estados, porque facilita a comunicação, melhora as trocas comerciais. Ou seja, a evolução da sociedade, ela vem junto no aspecto normativo, moral, quanto também no aspecto tecnológico. E tudo isso junto vai gerando um aspecto sempre constante na evolução do sistema internacional. Bom, e uma vez, então, exploradas essas quatro dimensões que dizem respeito às premissas básicas, aí sim a gente pode entrar em especificidades. Ou nos chamados segmentos, vertentes, escolas, que compõem a teoria liberal. Aqui a gente está utilizando, inclusive, os termos bem conhecidos de um dos manuais desses mais famosos de RI, só para organizar o pensamento. Então, depois a gente deixa para vocês, inclusive, a referência aqui embaixo no box de informações. De qualquer maneira, a gente agora vai explorar coisas que determinados pensadores entenderam como prioritárias dentro do liberalismo e para as quais eles decidiram, então, dedicar mais fôlego. O primeiro dos segmentos do liberalismo é o que a gente costuma chamar de liberalismo sociológico. É o liberalismo que se dedica ao estudo de processo decisório e a ideia de que existe a necessidade de assumir uma visão mais pluralista a respeito do Estado. Isso, inclusive, chega a flertar um pouquinho com o debate que vai acontecer paralelamente na ciência política e que depois, mesmo em RI, nos anos 50 e 60, vai dar origem à área de análise de política externa, que é quando a gente efetivamente vai olhar para a decision making mais a fundo. O que os liberais sociológicos estão falando na prática? Eles estão, basicamente, assumindo que existe muito mais atores envolvidos no processo decisório do que, talvez, os realistas tenham suposto. E que é importante, sim, para entender a configuração, a definição do interesse nacional, olhar para essas ligações governamentais e até, muitas vezes, extra-governamentais para entender quais são as barganhas que fazem parte desse processo decisório. Inclusive, são os liberais sociológicos que vão debater muito intensamente à questão da transnacionalidade, por exemplo, dos atores transnacionais e que vão dar peso a esses atores. Isso é muito importante do ponto de vista do debate teórico porque representa uma desconstrução em relação ao paradigma realista. Os realistas são, em primeiro lugar, extremamente estadocêntricos, como vocês sabem, e eles sempre assumem o Estado como sendo uma espécie de, assim, entidade que paira no ar. Ninguém discute muito dentro da teoria realista quem é o decisor em nome do Estado. O Estado, ele é tratado à imagem e semelhança do indivíduo e, com essa ferramenta metodológica, ele vai ter as suas ações de escrita sempre baseada em segurança, no interesse de preservação do Estado, mas ninguém discute muito quais são as forças que efetivamente moldam essa ação. Os liberais sociológicos são aqueles que vão tentar desconstruir essa ideia de um Estado efetivamente unitário e vão tentar problematizar um pouco da ação desses múltiplos agentes domésticos. Inclusive, é nesse contexto que aparece um dos debates mais interessantes entre realistas e liberais. Os realistas costumam sempre ser tidos pela literatura como aqueles que descrevem a política internacional como se fosse uma mesa de bilhar. Os Estados são tratados como bolinhas de bilhar. Quando você olha para um jogo de bilhar, de sinuca, como alguns lugares... Também se faz um jogo de sinuca. Sinuca também, às vezes, em alguns outros estados do Brasil, gente, não me julguem. Bilhar é sinuca, é biscoito, é bolacha, é tudo. O negócio é o seguinte, muitas vezes, os realistas vão olhar para a política internacional como se fosse um jogo de bilhar. Então, eles olham ali para o contexto, para a estrutura, que no caso é a mesa, e não vão dar muita ênfase para a composição da bolinha. Ninguém está interessado se a bolinha é oca, maciça, se tem alguma coisa dentro ou não. A bolinha, como sendo representante do Estado, ela interessa na medida em que ela se movimenta no jogo e o seu movimento gera impactos na estrutura como um todo e vice-versa. Então, eles têm essa visão bola de bilhar. Os liberais sociológicos são os caras que rejeitam essa visão da bola de bilhar e vão sugerir a teoria da teia de aranha. Então, a ideia é que o todo é composto e deve levar em consideração as várias partes que se engendram e que vão criando ali uma composição mais complexa que só pode ser entendida no todo quando observada também pelas partes. A segunda vertente é o liberalismo da interdependência. Essa visão vai ganhar uma força muito grande depois com a teoria neoliberal com o que o Ren e o Nye mas a gente pode adiantar umas coisinhas antes de a gente falar dessa teoria e ir lá na frente. Ela tem muito a ver com a ideia da dependência econômica, da dependência mútua entre os atores. A ideia de que agora esses Estados estão tão conectados, estão tão imbricados economicamente, financeiramente, política e culturalmente que o conflito fica muito improvável. Os custos, portanto, de um conflito seriam muito altos. A ideia da interdependência, a ideia de que todos dependem entre si. E é bom a gente pegar, por exemplo, a crise de 2008 que ela mostra um pouco isso. Se nós olharmos ali, há uma vulnerabilidade muito grande de um ator em relação ao outro. Portanto, o que aconteceu nos Estados Unidos teve impacto na Europa, teve impacto na China, teve impacto no Brasil, nos países africanos e assim por diante. É improvável num mundo globalizado, conectado, interdependente como o nosso, os atores saírem entrando em conflito ou ameaçando um ao outro, porque isso gera, na verdade, consequências para todos, inclusive para esse mesmo ator. Então, essa ideia da interdependência é a noção de que o conflito não resolve todas as questões, que há muito mais outros temas agora relevantes, é uma expansão da agenda, portanto, economia, questões financeiras, meio ambiente. Por exemplo, se a gente pensar em crescimento global, não dá para a gente pensar mais em uma solução de um país ou em dois. É uma questão que envolve todos os países em um regime comum, em soluções comuns, por isso eles são interdependentes no processo. Bom, a terceira vertente do liberalismo é o liberalismo institucional, ou institucional, ou liberalismo, enfim, tem várias formas de traduzir esse negócio. No fundo, tem conexão com o que nós havíamos dito lá atrás, que é a valorização ou a relevância que se dá às organizações internacionais e a essas estruturas de governança. tem a ver com a ideia de que os estados, eles buscam nessas instituições ferramentas de cooperação e que elas favorecem o processo na medida em que elas pavimentam um lugar comum para que exista um debate, então elas criam um foro de negociação que é relativamente neutro, ela depende, toda organização internacional depende de uma adesão voluntária do estado, então o estado está lá porque ele quer, num ambiente entendido como neutro, a partir do qual vai ser possível da tecnicidade muitas vezes a alguns temas que demandam informação, então tem a ver com transparência, tem a ver com accountability, tem a ver com a construção de confiança entre os países para que o ambiente se torne mais amigável e propenso a uma cooperação efetiva, então os autores do liberal institucionalismo ou do institucionalismo liberal, enfim, eles são os que se dedicam ao estudo, à reflexão, à problematização em torno dessas instituições internacionais. E a última vertente é a do liberalismo republicano que vai retomar lá atrás do Kant principalmente e o Kant falava então que essa forma de governo organizar-se enquanto república ela vai garantir com que os estados sejam mais propensos à cooperação do que ao conflito. Por quê? Porque existiria um compartilhamento de certos valores, a ideia de que países que são republicanos respeitam a livre iniciativa, respeitam os direitos humanos, os direitos individuais, são portanto liberais na sua essência, teriam na sua ideologia o liberalismo. O que isso significa na prática? Significa que a gente tem opinião pública, que a gente tem a mídia funcionando bem, que as instituições elas se criam freios e balanços, muito trazendo já a questão dos Estados Unidos, por exemplo, como a grande primeira república. Então, se nós tivéssemos todos os países republicanos, nós teríamos um grande compartilhamento desses valores e portanto o conflito não seria uma opção. Porque as populações de cada um desses países que são liberais teriam essas ideologias, teriam esses valores e pediriam que governos mais propensos ao conflito ou que não respeitassem as regras, não pudessem chegar às vias de fato. Usariam das instituições das regras já estabelecidas para poder resolver esses problemas. Isso tem muito a ver com a chamada teoria da paz democrática, com a ideia de que países democráticos não fazem guerra entre si e que nós vamos falar provavelmente até com as próximas teorias. Então, nós vamos abordar essa questão da paz democrática que traz muito a questão das instituições, da ideologia liberal. São dois autores principais que são o Doyle e o Owen e depois nós vamos trazer também o Lane que vai falar se tudo é uma grande bobagem, se é tudo um mito enorme e eu concordo com o Lane. Já faz o vídeo desconstruindo o vídeo. Exatamente, nós vamos fazer um vídeo falando as críticas já. Inclusive porque teve no Twitter esses dias, coloque a teoria da terra plana da sua área. Lucas foi xingado no Twitter. Eu fui muito xingado no Twitter. Mas eu particularmente acho que ele arrasou. Muito obrigado. Isso aí. Coloquei duas. Eu coloquei uma aqui que o sistema internacional é anárquico. Finge que é, tá, gente? Calma, nós não chegamos lá ainda. Lefts! E a outra foi teoria da paz democrática. Não precisa falar mais nada. A teoria da paz democrática é isso. Nossa. A gente passa um tempão desbravando esse terreno baldio que é a internet, ensinando política internacional online. Depois de dez vídeos o Lucas vem e diz que é tudo mentira. Vamos desconstruir isso aí. Mas por enquanto o sistema internacional é anárquico, a teoria da paz democrática é relevante. Isso aí. Cada coisa é no seu lugar. Fukuyama e Huntington são relevantes. Vamos fingir que é isso aí. Segura a Marie Kondo que está em você querendo fazer organização geral e vamos por partes. Depois quando chegar lá a gente desconstrua. Nós vamos desconstruir isso tudo. Não tem problema. Vamos que vamos. Então é isso, gente. Depois dessas quatro premissas gerais desses quatro segmentos ou tipos de liberalismo você já tem uma noção aí for dummies para introduzir sobre teoria liberal. A gente de novo reforça que se você está estudando mais a fundo isso leia os textos os originais preste atenção nas aulas enfim mas de qualquer forma é sempre um prazer ajudar aqui nesse processo de compartilhamento esperamos que você tenha gostado se você tiver alguma dúvida quiser esclarecer alguma questão deixa aí usando a hashtag DCCResponde voltaremos em breve com mais vídeos aqui sobre as teorias agora na sequência a teoria da escola inglesa. Então é isso, galera. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Até. Nossa senhora Falando em conflito eles estão se matando ali Parou! Sextou a guerra! Né? Vem que os gatos estão destruindo a casa provando que os liberais estavam errados que a natureza é conflituosa a natureza animal no caso e até a próxima.